Esse é o One Capsule e nós vamos falar da morte da vegana crua, né? Essa moça aqui só comia coisas vegetais e cru, sem cozin, né? O nome dela é Jana Sanzonova, 39 anos, no início da vida ainda. Ela acabou falecendo, ela é russa de nascimento, mas morava no sudeste asiático e morreu, segundo a mãe dela, morreu de fome. Vamos entender esse assunto? Não é bem isso não, tá? Mas vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes de mais nada, deixar claro que do ponto de vista libertário, não tem nada contra a pessoa escolher a dieta que ela achar melhor. Cada um é livre para decidir o que vai comer, o que vai deixar de comer. Eu próprio não sou nenhum especialista em dieta. Estou até errado, sou gordinho demais. Deveria ter uma dieta mais equilibrada no final das contas. Mas me preocupa esse tipo de coisa porque eu tenho visto esse tipo de extremismo com uma certa frequência por aí, né? Veganismo, super legal, super bacana e coisa e tal. Eu vejo alguns problemas disso ser aplicado a crianças pequenas, a bebês. Mas, enfim, só que o caso dela aqui era ainda mais radical, né? Ela era chamada dieta crua vegana, que consistia em frutos, brotos de sementes de girassol, suco de frutas e batidas, né? E coisas nos últimos cinco anos. Ou seja, ela só comia isso. E ela era muito conhecida na comunidade vegana, incentivava essa dieta de alimentos crues e coisa e tal. Tinha milhares de seguidores que seguem essa dieta dela. Então, ela se dizia muito bem e coisa e tal, mas de repente ela veio a falecer no dia 21 de julho desse ano. E a mãe dela disse que foi o seguinte, que ela estava muito magra, pegou uma doença parecida com cólera e daí o corpo dela não teve capacidade de reagir. Ela acabou falecendo, né? Então, eu não sei se isso foi por conta da dieta dela ou se ela pegou realmente uma doença muito séria. O fato da mãe dela ter dito que ela morreu de fome... Cara, mãe é mãe. A mãe deve olhar pra ela e falar, caramba, não, você não está alimentando filha, esse tipo de coisa, não pode, coisa e tal. Então, esse negócio de dizer que morreu de fome é mais coisa de mãe do que qualquer outra coisa, né? Mas é inegável que existe esse risco, sim. Quando você adota uma dieta muito restritiva, se você pega uma doença, o seu corpo exige mais calorias, exige mais alimento, exige mais um monte de coisa. Então, acaba sendo uma batalha muito mais árdua se você tem uma restrição alimentar muito forte. Além disso, eu não sei se vocês sabem, mas o alimento cozido, ele tem de fato mais calorias, ele é mais fácil de ser digerido, ele tem mais valor nutritivo para o corpo nosso do que o alimento cru. Você comer alimentos crus, de fato, é uma coisa que emagrece, porque você tem menos calorias ali, né? Algumas pessoas dizem que foi, na verdade, a invenção do fogo que permitiu o ser humano ter um cérebro tão grande, porque o nosso cérebro gasta energia pra caramba, né? E pro animal manter um cérebro desse tamanho, ele precisaria ter muita entrada de alimentos e coisa e tal. E segundo dizem algumas teorias, o homem primeiro inventou fogo e aí, com a invenção do fogo, ele conseguia comer coisas cozidas e isso dava muito mais alimentos, muito mais coisas pro homem. E aí, com isso que ele teve a oportunidade de aumentar o tamanho do cérebro, justamente porque tinha mais calorias no dia a dia, né? Ao contrário dos outros animais que comem as coisas cruas, né? Até onde eu sei, o ser humano é o único animal que cozinha os alimentos antes de ingerir. E a verdade é que, com tantos anos de evolução, sempre comendo comidas cozidas, que isso já é uma coisa que vem muito antes da civilização humana, mesmo na época de caça e coleta, os seres humanos já cozinhavam a comida, né? Também acontece que o nosso sistema digestivo está totalmente adaptado pra comida aquecida, né? Comida cozida. E, então, essa reversão pra esse tipo de dieta, que é extremamente restritiva, pode ser, sim, uma coisa arriscada, né? É o que eu falo pra vocês. Não tô criticando ela, não. Eu não sei o que aconteceu. De novo, esse negócio que morreu de fome, isso é coisa de mãe, mas que pode ter algum impacto isso, certamente pode ter. Se você resolve fazer alguma dieta, é bom fazer isso com muito cuidado, procurar um especialista, procurar um médico. Não confia em influencer de YouTube falando não, faça a minha dieta maravilhosa aqui, come só, sei lá, morcego. Enfim, inventa um negócio maluco aí. Calma, cuidado com esse tipo de coisa, né? Procure um especialista pra fazer uma dieta. E o problema é esse, né? Quando o pessoal começa, quando o pessoal entra nessas bolhas da internet, aí no Instagram, no YouTube e coisa e tal, começa a achar que as coisas são normais e coisa e tal, toma cuidado. Mantenha o pé no chão, tá? Toma cuidado. O melhor é o normal. Aí, dali, você desvia pro lado que você achar que tá razoável, sempre com o apoio de um profissional, de alguém que entenda do assunto. Toma cuidado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.